Apois receber o ofício da Federação das Micro e Pequenas Empresas de Rondônia, a Secretaria de Finanças do Estado, SEFIM, se posiciona sobre o desenquadramento das empresas do MEI. O secretário de Finanças do Estado, Luiz Fernando, reforçou que o enquadramento do MEI segue condições específicas, mas que, além disso, há algumas dificuldades em relação às micro e pequenas empresas. Essas empresas têm uma possibilidade de ser desenquadradas do regime do Simples Nacional por duas hipóteses. Uma é se aumentarem o faturamento anual acima de 3 milhões e 600 mil reais. Nesse caso, elas serão desenquadradas porque elas já saíram da condição de pequena empresa e podem ir para um regime de pagamento normal. Mas uma outra hipótese de exclusão das empresas do regime do Simples Nacional é por débito. Caso as empresas tenham pagamentos pendentes de tributos, elas também podem ser desenquadradas. Ainda essa semana, o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Leonardo Sobral, afirmou a preocupação de 30 mil empresas com problemas na Receita Federal, que possivelmente podem fechar. Diante disso, o governo do Estado se posicionou a esse cenário. A pedido do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas e, por determinação do governador Marcos Rocha, sensível a esse momento da economia em que muitas empresas ainda estão se recuperando dos impactos da pandemia, nós não vamos efetuar o desenquadramento para quem tem débito e não ultrapassou o limite anual de 3 milhões e 600. Nessa hipótese, será mantido o regime do Simples Nacional, com o intuito de dar fôlego às empresas para que consigam retomar as atividades e acelerar o crescimento. Nós já estamos finalizando a análise do Refaz, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa com algumas emendas. A constitucionalidade dessas emendas está sendo avaliada para que nós possamos submeter a sanção do governador, mas a expectativa é que, nos próximos dias, a gente tenha essa próxima edição do Refaz, vai ser por um prazo curto, até 30 de dezembro. Então, as empresas, assim que for publicado o novo Refaz, aproveitem também essa janela para regularizarem seus débitos junto ao Estado e poderem ter condições de conformidade, regularidade, que é importante para acesso a crédito, para compras a prazo, enfim, para que elas consigam seguir com a sua atividade econômica.